Aumenta esse medo aí, doido Aumenta esse medo aí, maluí Luiz, um poderoso chefão Trabalhando na feira, achei uma mina bacana Descobri com o nome dela, tudo chama Diana Descobri com o nome dela, tudo chama Diana Atenção menina, vê que promoção bacana Atenção menina, vê que promoção bacana Ana, tem real, a pau dona Ana, tem real, a pau dona Tchaca, 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 tchaca Ana, tem real, a pau dona Ana, tem real, a pau dona Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão E nome é o tchaca, 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 tchaca Trabalhando na feira, achei uma mina bacana Trabalhando na feira, achei uma mina bacana Descobri com o nome dela, tudo chama de Ana Descobri com o nome dela, tudo chama de Ana Atenção menina, vê que promoção bacana Atenção menina, vê que promoção bacana Ana, tem real, a pau dona Ana, Ana, tem real, a pau dona Tchaca, 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 tchaca Ana, Ana, tem real, a pau dona Ana, Ana, tem real, a pau dona Luiz, o poderoso chefão